Quebra, quebra, quebra Tá na vida, tá na vida esse aí Subiu Boa Ah, vou cair embaixo Uita, perdi uma 301 Eles são sem armas, eu acho Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo Errei tudo Só agora, só agora, só agora Eu vou ir pela Zip Tem um caritinho Vou matar uma Rave, quase matei Matei Tem um Matei Colete azul aqui Tem um triplex Tem um triplex Colete azul aqui Os caras estão tritando Eu tenho um triplex Estão tritando Estão tritando Barão, barão Eu acho que os caras finalizaram a fight agora Tem scan Não Claro Boa Não, não dá pra entrar Dá pra fazer o parkour aqui Já tô fazendo Tô fazendo Vamos pegar o top do top Eu tô em cima É, ela tá de corrente roxo, levou 48 meu Pegou a Zip, subiu Quebrou Quebrei, quebrei Quebrei Tinha caído muito Tinha caído muito o cara fabricado Tá longe Pra caramba dele ainda É lá em cima É lá em cima eu tô vendo Pra vocês Tem na esquerda também Vou atacar portal Tinha caído Tinha caído direto Não Ah é do triplex Ah é do triplex Errei o barão Tinha mais um A toi também? aqui é um partida levou muito dano tá subindo tá subindo tá subindo eu tô indo atrás subiu boa boa o cara tomou um badass oi 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 desceu desceu oi 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 e oi tá pensando no rafo aqui guarda tem que ter virado em vocês aí oi 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 Tô vendo Pô, tem aí Tá, ele tá querendo fazer, graças Quebrei colete Toma aí, toma aí Tô rilando, tô rilando, tem cara do outro lado também Mano, tô meio muito Fica em cima, não desce não Eu tô embaixo No outro lado da cabine, não tem gente, velho Vou subir Tem swap aqui, tá, se precisar Como é, Sujo? Tô sem boca, errei tudo, velho Eles tão com Ashe também aqui, velho Deu bastante dano? Acabei, não quebrei, quebrei muito lá Acabei, não quebrei muito Batei, batei, batei Tem outro aqui, ó Aqui, ó, aqui embaixo, embaixo, embaixo Desci, tem scan Acabou Acabou, tá aqui embaixo Chegou daí Derrubei a 8 Boa Eu vou buguei Dropar em vocês aí É o que tem Tô indo atrás dele Tô indo atrás dele Caralho, buguei Nossa, foi Foi, 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 foi Opa, teve O cara se curou aqui Foi, foi, foi Nossa, achei Outro cara Outro cara Muito medo, muito medo Tem cara em cima, tem cara em cima Desceu Aqui no... no bodinho? Eu gostei Passou um cara aqui Passou um cara aqui Desceu, 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 desceu Desceu, desceu, tá aí não Aqui pra VaultKey tem ninguém? Dá uma olhada aqui O que aqui? Consegue ver um burro? Caralho, eu tô errando muito slide nessa partida Meu Deus do céu Caralho Olha, na nossa frente aí Caralho Muito dano, muito dano Um de vida O Fade Cuidado, o cara aqui da direita O cara da direita Vai descer realmente aí o cara Cuidado, cuidado Por cima de vocês Aqui, aqui Onde, onde? Ali, tá Em cima desse morro aí Passou um Revenant Ultado Esse aqui? Vem pra nós Vem pra nós Ó, ó, ó Tá indo, tá indo Atrás de ti Atrás de ti Aguenta, aguenta Deu bastante dano Bastante dano no fade também Vou jogar ult pra atrasar eles Errei tudo Caralho, o maluco saiu de mim também Caralho, o maluco saiu de mim também Na vida, wait Voltou Ótua o fade agora, vem Sumiu Ali, ele veio pra cá Ele pegou o jump pad Ó, em cima de mim Mano, o cara Mano, o cara nem tirou Não tirou o cara Muito dano Nossa, na vida Voltou Tu Nossa, tá um tiro Na vida Eu roubei Ó, levei muito Levei muito Levei muito Tivem Tivem Me autocorou Me autocorou É só da cobra Uu, tem bagulho de save Tivem Na vida Derrubei Engraiu Aba gente, me atrai Mano, se dá pra cê sair, cadê o pote? Pode. Caraca, eu já me usava aqui da frente. Caraca o meu jogo. Mano, tem uma descida aí na sua frente, Teu. Eu tô quase achando que esse cara tá aqui. Acho que não. Opa! Porra, não tá o caralho. Ó, tem um lá embaixo e tem outro aqui em cima. Não vai não, tá o gás. Segura ele no gás. Foi, foi, foi. O outro tá lá embaixo, ele tá agachadinho. É o último. É o último. É o último. Ok. Tchau, tchau.